A Dayana mora com a avó e o filho e na casa dela é assim, abre a torneira e só cai uma gotinha ou outra. Aí não dá pra fazer um monte de coisa. Lavar a roupa, arrumar a casa, lavar vazia, que não tem jeito porque falta água. Os meninos ficam, tem dia que tem que tomar banho tarde demais porque não tem água. Tem jeito de escovar os dentes nessa situação? Não, não tem como escovar os dentes. Nem nada, né? Na hora nenhuma, porque não tem água. A falta d'água gerou até falta de visita. Tava com visita, as visitas chegou, teve que ir embora oi cedo porque não tem água. Eu tava com seis visitas aqui. Como é que ia ficar sem água? Aí foi embora. E a roupa suja tá só acumulando. É pelo menos três dias, o cesto de roupas sujas da Dayana tá assim, lotado. E como é que você vai fazer pra lavar toda essa roupa? Não tem como, não tem água. Mas ela é teimosa, ainda abre todas as torneiras, mas não dá. E aqui você tem uma horta, né? Que você plantou uma verdurinha, um negocinho pra consumir em casa, né? É, tenho sim. Só que por falta de água, não tem como. Você já perdeu alguma coisa por falta de água? Ah, sim, muita coisa. Já perdeu muita coisa aqui, já perdeu alface, já perdeu muita coisa mesmo. Aqui era, inclusive, era tudo canteiro. Mas hoje em dia não existe mais, por falta d'água. Esse problema não é só na casa da Dayana, é da vizinhança toda. Criança dorme sem tomar banho, essa criança minha já adoeceu, já pegou infecção de urina. Eu tive que ficar com ela internada o dia todo no Hawaii. Porque como é que a gente faz? A água acaba de surpresa, como é que a gente dá um banho? E criança tem que ter todo cuidado. E segundo os moradores, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, não atende as reclamações lá muito bem. Nós pagamos R$ 70, R$ 80 de água. Não deixa atrasar. Não deixa atrasar. E o nosso dinheiro? Onde é que está indo? Cadê a água que eles falam que não consta? Que aqui no sistema deles não consta que está faltando água. Mas falta é todo dia. Tem mais de 30 dias que todo santo dia. Todo santo dia é isso aí, ó.